O kit Senspert Felvi-Five da DECRA foi desenvolvido para detectar simultaneamente o vírus da leucemia felina, o Felvi, e anticorpos contra o vírus da imunodeficiência felina, o FIV, em amostras de sangue, soro ou plasma de gatos com suspeita dessas doenças. O teste é feito em apenas 10 minutos, de forma prática, rápida e confiável. Esse kit é composto por uma placa teste, um conta-gotas descartável e um frasco contendo a solução tampão. A realização do teste é simples. O primeiro passo é coletar uma amostra de sangue, soro ou plasma do gato a ser testado para FIV e Felvi. No caso de utilizar sangue total como amostra, recomenda-se coletar em um tubo contendo anticoagulante e usar imediatamente para obter melhores resultados. O segundo passo é usar o conta-gotas que acompanha o kit, para retirar a amostra e pingar no local indicado na placa teste. São necessárias duas gotas da amostra para Felvi e uma gota da amostra para FIV, aguardando alguns segundos até que elas sejam completamente absorvidas. O terceiro passo é adicionar a solução tampão. Deve-se adicionar duas gotas no poço para FIV e duas gotas no poço para Felvi, aguardando 5 a 10 minutos até que o resultado possa ser visualizado. O último passo é a leitura do resultado. Se apenas a linha C estiver visível, o resultado é negativo. Se a linha C e a linha T estiverem visíveis, independentemente da intensidade de suas colorações, o resultado é positivo. Se apenas a linha T ou nenhuma das duas linhas estiverem visíveis, o resultado é considerado inválido e o teste deve ser refeito seguindo-se as recomendações do fabricante. Linha Censperte. Seu diagnóstico na hora certa.